Tu acha que a gente tá, todo mundo tá mal acostumado com essa coisa de hoje ser tão natural? O cara, quando tu fala tem um milhão, ah, um milhão? É, um milhão não é nada, como tu dizendo assim, puta, é muito, ah, um milhão é muita gente. Mas é muita gente. É muita gente, um milhão, quando tu fala 50 mil pessoas, 100 mil, é muito. Você consegue colocar 50 mil pessoas numa sala? Não, não tem como. Exatamente, então. Tu viu, meu estúdio aqui, eu acho que gabi umas mil pessoas aqui no nosso estúdio, né, porque tem essa sala, o andar inteiro é meu, né, não chega a ser todo ali, porque eu emprestei pro outro pessoal do outro podcast que tem ali, que é do Denilson, Denilson tá ali, daí eu botei uma salinha, botei uma salinha pequena, assim, é, um milhãozinho, sala pequena, mas é, não tem, não adianta, as pessoas tão mal acostumadas, tu acha isso também ou não? Eu acho muito isso. Tipo assim, é, hoje em dia é muito fácil as pessoas terem seguidores, né, assim, ter seguidores e seguidores, agora ter aqueles seguidores reais, aquela pessoa que ela gosta mesmo, tipo, você, você tem, tem uma história, você é lutador, as pessoas acompanhavam você na TV, você tem seguidores de pessoas que sim, por mais que você não esteja lutando, são pessoas que têm carinho por você, é verdade, entendeu? Então, isso é uma coisa mais difícil, né, de ter. Você tem que valorizar mais, tipo, influencers nesse sentido. Agora a gente, tipo, aquele, você viu o caso da Isa? Agora acabou de acontecer? É. Eu vi, o Nego Di postou, eu adoro o Nego Di, né? E você viu que, tipo assim, a menina fez o negócio pra ganhar a mídia e ela, querendo ou não, ela foi inteligente, por mais que seja uma filha de uma puta, ela foi inteligente. A Isa não é a mulher do jogador? É. Não, eu viajei então. É, né, tá certo, né? Ex. É a ex, a que tá grávida. A grávida, a cantora. Exato. Só que aí teve a amante. A amante, eu não vi. Tentou vender a notícia pro Léo Dias lá. Ah, por 30 mil. Por 30 mil. Tipo, e ela querendo, não, ela tá ganhando gente pra caralho no Instagram dela. Ah, olha só que loucura. Mídia boa, mídia ruim, você ganha gente, entendeu? Tipo, isso, sabe? Você ouviu falar do Nego Di? Já. O Nego Di é comediante, ele tem 12 milhões, né? 12 milhões. Ele ajudou muito lá no sul também, no sul do Brasil, com a enchente, com tudo legal. Ele é engraçado, eu vi uns vídeos que ele fez. Ele ficou famoso pelos vídeos que ele faz, né, de áudio mandando pras pessoas. Mano pro Neymar, mano pro Lula, mano pro Bolsonaro. E ele fez um que ele mandou pra... Deixa eu ver se... Ele mandou pro cara. Ele mandou pro Yuri, né? Olha o que ele falou. Tentei, não sei moleque com você, eu tentei. Vamos jogar a aposentadoria no lixo em dois minutos de prazer. Ah, Lush, rico moedas 2.0. Ah, pai, tu foi um burro assim original, burro verdadeiro, burro tradicional Kentucky. Caizão, auge da tua vida no teu ápice, tu tava no Mirassol. Mirassol, tem noção? Ninguém quer jogar no Mirassol, ninguém acorda assim, vai, mãe. Tô louco pra fardar no Mirassol. O que que tu quer ser quando crescer, Elzo? Eu quero ser jogador. Mas só se for no Mira. Se não for no Mira, não dá. Porque não tava legal. Agora, depois dessa guampa aí que tu meteu na negra, tem no time dos taxistas da tua rua que não vai jogar, rapaz. Pô, era gigolô, rapaz. Gigolô sem vergonha. E eu vou te dizer uma coisa, beleza. O cara ser gigolô do ar, Jujô Tordinho, o cara tá gigolhando uma brastempe. Aí, beleza. Aí tem mais é que se permitir também, ó. Vai ficar sendo palhaço. Agora, tu tava jogolhando aí, você tá aí, tu tem noção do pequete que deu? Não, meu filho. Te pego, cara, nem sei o que eu faço contigo. Pelo com a cabeça, eu boto tudo pra dentro. Também não sei o que deu na cabeça dessa negônia, meu. Quando eu vi a negra te anunciando nas redes, eu falei, o que que é isso? A negra tá pegando as pessoas na rua agora e botando tudo dentro de casa. Na cara de chinelo. Bigode de carroceiro. Ah, não. E a negra sumiu a bronca. O que que é isso? Essas meninas tão muito loucas, né? Essa dependência emocional, esse negócio que inventaram aí, é uma loucura. A negra, tu vai ter que pagar pensão, tu é burro, né? Já falei que tu é burro? Já não te falei, tu vai ter que pagar pensão ainda pra isso, tem noção? A negra rica vai te tirar dos cinco pilas que tu tá ganhando, ela vai tirar uma beira. 30%. Feio, pobretão e anônimo. Aí a Isa vai lá e faz a caridade do ano. E tu, né? O gol da vida e joga tudo no livro. Que loucura. É burro, já falei que tu é burro, não. Se a Joelma te assumisse pro Brasil, ninguém ia entender. O que 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 é isso? A Joelma enlouqueceu? A Joelma comeu as fezes do Chimbinha, será? Se a Leandrinha, mãos de gengibre, te assumisse, ninguém ia entender nada. Mas não, a Isa te assumiu, tem noção aí. E tu traiu a mina grávida, né, pai? Quase ganhando. Não, tu fez a sujeira da vida também. Não, não, foi longe demais, pai. Tu tá merecendo pegar uma trombose nessa tua caceta aí. Perdei a pista. Tu tá merecendo virar uma boiceta, é isso que tu tá merecendo. Boiceta. A sujeira foi tão suja, foi tão baixa, que essa hora tá rolando uma reunião. Neymar, Chico Moedas e Artur Aguiar estão se olhando num bar. Não, mas isso... Tem limite o troço. Ah, tem limite. Esse cara se passou assim, assim não, assim não. Eu tentei. Ele é muito bom. Ele é muito bom, hein? Não, não, ele é muito... Ele pensa rápido. Ele é bom, velho. Mas não dá B, ó, pra ele falar essas coisas... Ah, tem uns processinhos, né? Tem uns processinhos certos, né? Ele mandou aqui, eu te mando aqui, ó. Não, ele mandou pro Neymar outro dia, ó, né? Pro Neymar. Quando é que tu vai voltar? Caralho pros guris, meu. Caralho pros guris. O Brasil perdeu, né? Eu preciso de ti, cara. É dinheiro que você tem. Quanto que tu quer? Não, eu tenho aqui, meu. Tenho aqui. Então, ele manda realmente pra pessoa no Instagram. Se a pessoa assiste ou não, se escuta ou não. Mas ele é muito bom nisso. Mas ele grava e posta. Ele grava e posta. Ele manda pra pessoa. Quando eu lutei com o Cigano, eu perdi uma luta também. Agora, a minha última que eu fiz. Ele me quebrou. Ele me ligou, Verdun, vou fazer uma brincadeira contigo aqui. Eu tava no avião, mandei a fotinho pra ele, todo quebrado. Ele foi lá e me quebrou. Daí ele me esculachou de um jeito que não tem. Olha, ele tá morando em Florianópolis agora, tá? Meu vizinho agora lá. Ah, legal. Dá pra você fazer conteúdo com ele. É, fazer conteúdo. A gente tava até fazendo agora. Começamos a fazer o 60 Dias. Só que eu não sei que ele levou muito a sério. Porque ele não quer treinar com a gente. Quer treinar em casa. É um cara mais de casa, assim, sabe? Ele é um cara que fica muito em casa, né? O Nego Di. Mas que loucura, né? Esse negócio que ele falou da boyceta. Tu conhece esse negócio aí? Eu vi esse negócio. Mas a cada hora vai aparecendo um, né? Que loucura esse negócio, né? Boyceta. Boyceta. Tu consegue entender ou não? Não. Consegue entender ou não? Boyceta. Que loucura, né? Esse negócio, né? O que você entende disso? Eu não sei. Eu acho que é... É que... Não sei também. É um boy que tem seta. É um boy que tem seta. Boyceta, né? Que loucura. É um negócio muito... Que daí fala que é isso, que é não sei o que. Que vai dos dois lados. Mas é que a cada hora o pessoal vai criando uma coisa nova. Vai ficando um pouco confuso da gente entender tudo, né? É. É. E de querer trocar também o... O vocabulário. Até a língua portuguesa, né? Isso aí é complicado. É igual esses negócios de luta. O que você acha, assim, em relação à luta? De... De mulheres lutar contra mulheres transgêneras. 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 Não, tá louco? Assim, por exemplo, que eu já vi, né? Que... Transgênica, ou o que for. Não sei como é que se diz transgênica. Desculpa, gente. É que a gente não sabe falar mesmo. A gente não tem muita mãe. Mas não tem como. Não dá. Não tem como. Porque biologicamente é... É um homem. É um homem que luta com a mulher. Não existe isso. É muito injusto pra mulher. Né? A mulher se esforça toda a vida inteira com esporte. Daí me vem uma outra aqui. Né? Um homem que se transforma em mulher e quer fazer o esporte. Se tivesse uma categoria só deles... Então... Tipo assim, não é... Ah, não. Você quer colocar... Isso aí é desigualdade. Que não sei o quê. Mas, gente. Se criar uma categoria só pra elas... Claro. Pra elas ou eles? Elas. Se elas se identificam com mulheres, são elas, né? Aí se identificam com o homem. É. Aí elas... Por que não tem o contrário? Por que não tem o contrário? Por exemplo, a mulher que é mulher... Né? E... E quer ser homem, por exemplo. E não quer lutar com o homem. Não tem. Eu nunca vi. Não tem. Mas não tem. Não tem como. Entendeu? Ao contrário. É difícil. É sempre o homem que se transforma em mulher e quer lutar na categoria de mulheres. Eu nunca tinha pensado nisso. Olha que loucura. Não tem outro. Ao contrário. Não existe. Entendeu? Eu vi um campeonato, acho que foi de Thay que eu vi, de uma mulher cis contra uma mulher transgêneria. Uma mulher quem? Cis. Cis. Cis é quando é mulher que nasce com mulher. Ah, é? Não, pera. Eu vou te falar que eu me pergunto. Mulher cis é mulher que nasce com ovário. Nasceu mulher e é muito difícil. Calma aí. Nasce mulher e é mulher. Isso. Mulher transgênera é mulher que nasce homem, mas se identifica com mulher. Tá bom. Aí é mulher transgênera e mulher cis são mulheres... Mulheres. Que nasceram mulheres. Gente, é muito difícil. Eu acho difícil também. É muito delicado de falar. Qualquer coisa que a gente falar aqui, amanhã. Nossa, a Júlia foi cancelada porque não sei o que. Calma, não é isso. Não, calma, não é isso. A gente não sabe mesmo. Na real, a gente tá confuso. Mas assim, eu acredito que tem que incluir todo mundo na luta. Eu acredito que tem que criar uma categoria só pra elas. Eu acho legal. Aí eu acho legal. Biologicamente, elas são muito mais fortes, querendo ou não. Não dá, tá louco. De natureza, elas são muito mais fortes. Falou tudo. Isso aí eu acho que é o básico pra gente não se meter muito nesse negócio, porque tu sabe o que é, né? Mas tu tem razão. Mas tu viu que uma coisa que tu não tinha pensado, ao contrário, não tem. A mulher que ia ser homem ou o que for, eu não sei como eu se pronunço, como é que seria, mas não quer lutar na categoria de homem. Mas ao contrário, se sempre tem. E sempre se dá bem, né? Porque a força... Se uma mulher, se uma mulher que é transgênera, pra masculino, quiser participar de margem de marcial, ela, nossa, e lutar com um homem, homem... Mas tu apoia, então, se eles tiverem a categoria só delas? Sim, tem que ter, porque é isso que vai fazer o esporte legal. Eu adoraria ver duas mulheres trans lutando. É. É legal, eu teria que ter. Agora, uma mulher lutando com outra mulher trans, é uma coisa assim... Até bota ali, faz uma enquetezinha aí dos nossos, pra nós, por favor. Bota isso aí. Tem que ter um negócio na natação também, esses dias de uma notícia. Você viu isso? Que tiraram? Tiraram, porque, pô, todo mundo achava injusto, né? Injusto, não tem como. Não tem como. Bota, faz assim, enquetezinha assim, ó, pra galera responder. Se fosse uma categoria só pra... pra quem? Trans... mulheres transgêneras. Transgêneras. É igual falar o wrestling, né? É muito difícil. É o wrestling. 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 Caralho. Não, esse é o meu amigo, tu conhece ele também ou não? Quem? O Wesley. Wesley. Wesley da onde? Não, é o safadão. Wrestling. Wesley. 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 Mas tu conhece ele? Wesley não é um esporte, gente? Agora tá me deixando confuso. Caralho. Não. O que tu tá falando é o nosso amigo aqui, não sei se... É aquele que tava nas gravações ou nada a ver. O Wesley. Não é esse, né? Não é o Wesley, aquele que fazia a filmagem, que era o câmera da direita, assim. Ah, o Gente Boa lá do Canal Combate? Eu tô brincando contigo. Tinha o Wesley. Vai se puder, velho. Eu tô aqui sofrendo, mano. O Wesley. Ele... Então... Como é que é em inglês direita e esquerda? Left e right. Agora tu foi bem. Eu faço inglês. Obrigada, teacher. Alan. Agradece ela. Como é que é o nome da pessoa? É ele. É ele. Alan. Não é Tram? Não. Não, não. Ele é. É ele. Mas é o... Alan. Alan. Teacher. Manuel Wrestling. Não. Ainda não é bem, então? Não. Então vamos passar. Vamos pra outra, né? Não, não, não. É meio papinho de louco, né? Ah, Deus o livre, né? Então faz a enquete ali dos nossos. Fez a... Tu entendeu a enquete? Como é que seria? Fala aí, ó, Piseira, que tu que é bom disso aí. Esse é um assunto tão delicado pra falar, né? Porque a gente... Não? Não gostaria de fazer essa enquete, não. Não, não, mas pode fazer assim. Não, pode fazer assim. Porque é um assunto delicado, mas é um assunto que é legal você conversar. Porque... Não tem pra gente não tá... Porque teria que ter uma categoria. Eu adoraria assistir. Seria só isso, dos nossos. Dos nossos, presta atenção na categoria e deu. É só. Vocês gostariam dessa categoria separado? E deu. Não estamos ofendendo ninguém. Sim. A gente não entende do assunto também. Dá pra ver que a gente não entende 100%. Você tem que falar um... A gente não consegue fazer o wrestling. Wrestling. É, wrestling. Eu falei o Wesley, eu não falei o Wesley.